Fala pessoal, mais um vídeo aí pra vocês, ó Hoje o Nico carregando aqui um material que botava o buraco, né Aqui onde ficou as baia da usina que você vê o que Ainda falta dar acabamento aqui no piso aqui, ó Aí eu dei uma rapada aqui só pra acertar pra eles carregarem aí, ó Olha aí, ó Aqui foi feita a rampa, né Ali o local que a usina, né, tá ali a usina, ó Onde a usina vai ficar aqui, ó Ela vai descer ali A carga vai ficar pro lado direito ali, ó E aí o Nico tá carregando um materialzinho aqui, galera, ó Olha aí pra vocês verem Então ficou quatro baia aqui de material Esse é pro tapa-buraco, tá, galera Então esse material tá vindo de, salvo engano, de Cuiabá Acho que é Cuiabá Olha aí, ó Aí o Nico do carregamento aqui, ó Aí, galera, esse vídeo aqui eu vou deixar com o final aí Pra escavadeira num serviço que o Nils tá fazendo ali fora, tá Olha aí, ó E aí, ó Olha aí, galera Aquele material ali vai ser coberto, né Igual esse aqui tá coberto Então é isso aí, ó E aí, ó É isso aí, galera Agora vocês ficam por fora aí Com o vídeo da P350 carregando, fazendo um serviço ali no bueiro É isso aí, galera Vamos lá, então Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vou colocar um pouco aqui Se o bueiro ali afundar ou descarrega umas viagens ali E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.